Bom dia, boa tarde, boa noite galera do YouTube, galera do Game Vício, galera seja lá de onde for. Aqui quem vos fala é o Symphony Hell, eu estou aqui no Call of Duty Modern Warfare 3. E, para começar o vídeo, um abraço para os meus amigos da Steam, um abraço para o meu querido clã, meu querido Black School Clã. Algum de vocês já conhece o Black School Clã, principalmente a galera que costumava jogar no WS. É uma longa história, deixa para lá. Um abraço aí para o Sargento Pincel, um abraço para o Toad, um abraço para o Maid, um abraço para o Pastel. Um abraço também para o Bruxo, para o Hubble Games, para o War Detonados e um abraço para toda a galera aí que eu me esqueci o nome agora, mas vocês sabem que eu considero vocês pra caramba. Bem, agora falando do Call of Duty Modern Warfare 3, o game está muito bom, o game está muito bem estruturado, com a física toda reformulada em relação ao seu predecessor. Já vi isso em algum filme, essa frase. Bem, e aí galera que costumava jogar de 12, de spas, está tendo uma dificuldade de upar ela, né? Ela só fica bacana mesmo, porradaça, quando chega num level 28. E muita gente está reclamando, mas acho que não é devido ela estar fraca. É devido a física do jogo ter mudado, pelo menos é essa a minha opinião, né? Com a física está toda reformulada, o cara tem a dificuldade e a flexibilidade, e a falta de flexibilidade, no caso, de se adaptar logo de cara a nova física do jogo. Tem que rolar aí uma readaptação, né? Pra galera que gosta de jogar de 12 aí, como é o meu caso. Eu penei um pouco no começo também, mas agora já está de boa, 12 aí já. Aí, se eu não me engano, ela não está no level 28, ela está no level 16, parece. Já estou no primeiro Prestige, né? Estou aí com um hardlinezinho básico para ganhar o pacote mais rápido. Fazer o que, né? Tem que usar o hardline, pô, de vez em quando. Mas olha, é mais difícil o hardline aqui. E aí vem agora um killstreak que eu gostei pra caramba. Esse, cara, esse assaltadrone está muito firme, cara. Está muito legal. Olha só. Porra, veja nesse killstreak aí, olha. Muito legal mesmo. Aliás, todos os killstreak do jogo estão maravilhosos. Ainda tem ainda o suporte, né? E os especialistas. À medida que você vai completando objetivos no game, vai contando um ponto pra você e você vai acumulando. Lá na frente você pega o seu suporte. Inclusive tem o stealth bomber, né? Lá na frente com 14 pointstreaks. Olha só. Tiro de granada. Ah, olha. O cara queria me trollar. Vai trollar o capeta, rapá. Pois é, galera. Eu estou adorando jogar esse jogo. Estou muito viciado nesse jogo. Viciadaço. Jogo que vale a pena conferir se você não comprou. Compre. Vale cada centavo. Opa. Um kill de centex bem de longe. Estilo Moral F2. Agora a coisa que eu estou muito amarrado aí é no predador míssil. Eu estou... Não estou muito... Ainda me acostumei porque ele, quando você solta ele, ele vai... Tipo assim, ele cai na diagonal, assim. E vai puxando pro lado. Mas é isso. Era. Jogasse. Jogasse. Eu gostei pra caramba. Quem... Pra quem falava que Modern Warfare 3 ia ser uma DLC do Modern Warfare 2, Modern Warfare 2. Cara, esse game aqui não tem nada a ver com Modern Warfare 2. É uma física totalmente diferente. É uma... Estrutura totalmente... Mais avançada. Mais realista. Mais profissional. Modern Warfare 2 é um jogaço também. Mas Modern Warfare 3... É o jogo. É o jogo que você vale a pena conferir. Com certeza. Ah, está melhor do que Modern Warfare 2? Está. Está. Porque retiraram todas as possíveis nobices, né? Infelizmente tiraram a Intervention. Infelizmente tiraram a M1014 Shotgun. Não sei porquê. Infelizmente tiraram a Ratifica. Não sei porquê também. Estes são assim os pontos que eu... Achei que eles não foram felizes em fazer isso, né? Também. Tem a polêmica aí dos Aquimbos que estão com Fire Rate muito alto. A PP90 com Fire Rate muito alto. Né? Eu creio que eles vão corrigir isso, né? Se bem que agora teve uma última... Uma última update. Deu uma melhorada. Vamos dizer assim. Ainda... Ainda continua matando, claro. Porque tem aquela galera que pensa que com atualização ninguém vai mais matar de Aquimbos. Não. O cara vai matar de Aquimbos. Isso vai diminuir o Fire Rate. Pois é, galera. Eu vou encerrar por aqui. Muito obrigado por vocês terem assistido. Se possível, adicionem seus favoritos para me ajudar na divulgação. Muito obrigado e até a próxima. Um abraço a todos. Valeu. Lembrando que mais vídeos vêm por aí, hein? Abração, galera. E aí